Oi boa tarde pessoal suas imagens são imagens dos cinturão das águas que leva água ao riacho seco as imagens foi feitas agora a tarde o nosso amigo parceiro Lourinho Aventura o pessoal são imagens o pessoal estão preparando os preparativos para os concertos e o termo do canal para receber as águas para o riacho seco que está avança já a 44 quilômetros sentido riacho seco essas imagens foi nosso amigo Lourinho Aventuras que fizeram para nós nós atualizar aqui o os inscritos especialmente o canal Brasil simples eu quero pedir a todos que conheçam o canal o Lourinho Aventuras o link vai ficar na descrição obrigado a todos por assistir esse vídeo pessoal então pessoal agora com vocês eu vou deixar para vocês aí a narração do nosso amigo Lourinho Aventuras e até o próximo vídeo se Deus quiser beleza pessoal fique com Deus um abraço a todos gente eu queria ir com vocês até ali ó lá do outro lado mas não vai dar porque estão trabalhando aqui ó vocês podem ver aqui não vai dar para mim até lá olha aqui estão estão trabalhando né e dizer para vocês que essas águas já está aqui a 40 44 quilômetros e podem ver aqui ó o pessoal trabalhando aqui e aí aí não tem como nós ir até lá e até ali ó eu ia com vocês mas se você descer aqui ó a pé é muito alto beleza mas vou tentar né se der certo eu vou até lá tem bastante água né olha aqui tem bastante água até aqui né aqui já fica município de Abaiara entre Abaiara e Brejo Santo né aqui fica entre Abaiara e Brejo beleza Brejo fica para cá gente e Abaiara para esse lado aqui ó pois a gente até mais e até o próximo vídeo né vamos ficar aqui acompanhando com vocês valeu gente até mais até o próximo vídeo se Deus quiser tchau Olá Brasil Simples Olá Thiago Sampaio Brasil no Drone estou aqui no cinturão das águas vocês podem ver aqui ó essa tela de imagem que você vê aqui estou aqui mostrando aqui para vocês cinturão das águas mais olha aqui até aqui a 45 km não tem água ainda tá bom gente nós vamos se aproximar eu quero ir com vocês até ali na frente eu não vou me aproximar muito né por questão de segurança gente é questão de segurança só os funcionário que pode estar perto né tem um ditado que diz perto de quem come e longe e quem trabalha não é isso gente por isso estou aqui ó mostrando para vocês de longe né essa tela de imagem show de bola né você que não é você que não é inscrito no canal se inscreva aí no canal e deixa aí seu joinha seus comentário estou aqui trazendo essas imagens para vocês para deixar no canal beleza vamos ali para frente quero mostrar para vocês ali na frente